Bem, voltamos com a nossa entrevista com o Cher. E agora vamos saber especificamente sobre esse livro sagrado, o Alcorão. O senhor me disse, vocês têm Jesus como profeta. Mas o Corão tem um capítulo sobre Maria, então vocês acreditam em Maria. Com certeza, sim. Como eu falei, o islâmico é uma religião, na verdade, de 1400 anos. Porque o profeta Muhammad foi revelado 1400 anos atrás. Mas, porque a palavra do islâmico significa submissão, aquele que obedece a Deus. A primeira profeta que Deus revelou para a humanidade é o profeta Adão. Então, a gente acredita que o islamismo começou do início da criação no mundo. Então, o Adão é o primeiro profeta que nós, o islamismo, na verdade, vem de Adão. Ou, no 1400 anos atrás, ou no tempo do Abraão, o tempo, não. Todos eles são a mesma coisa, na mesma linha. Então, o profeta Jesus também é nosso profeta. Aquele muçulmano que não acredita no profeta Jesus, a gente fala que ele não é muçulmano. Porque não acredita no profeta Jesus. Então, tem no Alcone Sagrado, tem bastante palavras sobre o profeta Jesus, que a passeja com ele. Tem muita milagre do profeta Jesus, que está escrito no Alcone Sagrado. O próprio nascimento do profeta Jesus também é um milagre. Tem um capítulo completo sobre a Maria. Perfeito. Que a história dele também está escrita, está citada no Alcone Sagrado, que é bem bonito. Então, antes de ser, eu como Uxê, antes de ser muçulmano, eu sou o que ele tem que ser cristão para ser muçulmano. Entendi. Mas, como eu falei, nós não acreditamos em todas as religiões separadas. O islã, na verdade, completou o caminho dos anteriores. E, inclusive, também, eu fiquei sabendo, por uma muçulmana, que o véu foi inspirado no véu de Maria, na colocação do véu, o hijab. Sim, o hijab é uma palavra da Bíblia também. Todas as imagens da Santa Maria tem com o véu. Não existe uma Santa Maria sem o véu. Então, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu acho que é uma das... uma grande curiosidade. Como é viver numa cidade como o Rio de Janeiro, sendo um muçulmano? Sendo muçulmano? Tantas praias, tudo tão diferente de tudo de vocês. Um bar em cada esquina. Então, para nós, muçulmanos, com certeza tem dificuldade. Mas o Rio de Janeiro está andando o caminho dele, ele tem cultura deles, tem história dele. Então, nós, como estrangeiros, como muçulmanos, estamos morando aqui, vivendo aqui. Estamos muito felizes, porque essas coisas não atrapalham a nossa vida. Tem muita coisa positiva aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem lados bem positivos, as pessoas, tudo hospitaleiro, muito respeitado. Então, a gente, quando a gente vê os lados positivos, essas coisas não estão importantes para nós. Mas, com certeza, tem alguns assuntos que a gente, praia, a gente não participa. Eu, como quase nove anos que estou no Brasil, não fui na praia. Certo. Mas, também, não perdi uma coisa que eu fiquei arrependido. Então, a gente não vai, lugares que a minha religião não permite, a gente não participa. Mas, tem muita, outro lado, tem muita coisa que a gente participa, a gente participa nos eventos, cinema. Muita coisa que a gente vai sem problema. Sim, vocês vão até ao Maracanã. Sim. Eu fiquei, quando eu vi a foto, eu achei fantástico. Sem problema, a gente anda com a minha mulher na rua, shopping, mercados, tudo tranquilo. Você sofreu algum tipo de discriminação, algum tipo de intolerância? Não, pra nós não é muito. Certo. Não, não. Não, graças a Deus não é muito. Tá. A gente recebe algumas palavrinhas, o homem de bomba, a mulher, mas é muito pouco. Com comparação, é muito pouco. Já não é nem intolerância, né? É ignorância, né? De algumas pessoas. E não é só em relação a vocês, é em relação a várias coisas que eles colocam nisso. Mas, com a comparação com o total que eu vejo, isso não é nada. Cher, nós passamos por um momento agora de pandemia grande, quer dizer, ainda estamos dentro desse momento, né? Mas, agora, um pouco melhor, tivemos momentos muito difíceis. Nós sabemos que os muçulmanos, quando fazem a sua passagem, eles têm toda uma preparação do corpo, da pessoa, da forma que ela será enterrada. E que, nessa pandemia, vocês tiveram que se adaptar, digamos assim, ao momento. Foi doloroso isso? Sim. Na verdade, essa pandemia mudou muita coisa. Isso dificultou muita coisa para a nossa comunidade. Então, para interpretar, para enterrar os mortos, a gente tinha dificuldade, mas os nossos líderes religiosos, que eles permitem para os nossos mandamentos para fazer, eles ajudam também, o pessoal também ajudaram, para não ficar, porque nós não podemos mudar as regras islâmicas, sobre todas essas coisas. Dificuldades, sim, a gente tinha dificuldade, também tem dificuldade. Mas, graças a Deus, conseguimos continuar da mesma forma que a gente tinha que fazer. Já, o Alcorão, em algum momento, ele fala sobre um momento como esse, como da pandemia? Alcorão sagrado, também, as palavras do profeta, tem as palavras geral. Essa pandemia é uma coisa específica que ninguém imaginava que vai acontecer essas coisas. Mas, pelo que eu estudei durante 20 anos, que eu, 20 anos atrás, eu entrei na escola religiosa para se formar um cheiro, nos momentos difíceis, a gente tem que ajudar, tem que pensar outros. Quando começou a pandemia, tudo fechado, o trabalho fechado, muitos funcionários perderam o trabalho. No país islâmico, começou todo mundo se reunir nas mesquitas para juntar as bases, comidas, cestas básicas para a família, que ainda continua. O Alcorão sagrado, a palavra do profeta sempre fala para nós, nos momentos difíceis, quando acontece uma guerra, tem que, tem muitas pessoas refugiadas, tem que receber, como agora o Irã no país, está recebendo mais de 4 mil refugiados nos outros países. isso não é obrigatório, qualquer momento difícil, a gente tem que ajudar o outro, sem ver qual religião, qual comunidade, qual grupo, grupo, no Islâmico, não importa isso, ser humano, ser humano, e a gente tem que ajudá-los de qualquer jeito. Perfeito. O Alcorão, ele fala em algum momento, ele cita em algum momento, sobre mortes coletivas? Sobre a morte, e o que é nosso pensamento, nosso ensinamento, cada um tem um prazo para nossa vida, e quando chega a hora, a hora tem que passar nesse momento, mas essa vida, a vida que a gente está passando, a gente acredita que essa vida não é uma vida eterna, é uma vida curta, na verdade, outra vida que nós vamos morar para sempre. Essa vida, a gente está como passageiro. É uma passagem para verdadeiramente a vida eterna. Vida eterna, exatamente. O que é importante, nossos atos nessa vida, o que a gente faz, o que a gente deixa para outra vida. Aquele que faz mal, faz ruim, faz coisa, faz pecado, lá tem que pagar. E aquele que ajuda sempre as pessoas, aquele que segue o caminho certo, Deus vai dar uma vida perfeita para ele. Então, ele tem que ter aqui uma vida muito responsável, para que quando ele passe realmente para a vida eterna, ele não sofra com isso. o que ele fez aqui. Sim, exatamente. Queria que o senhor me falasse sobre esse cordão que está na sua mão, como ele se chama. A gente fala masbaha, masbaha como se fosse um... Na verdade, esse não é um objeto, não é uma coisa sagrada para nós. Mas quando a gente faz um número de oração para Deus, tem que ser... cem vezes a gente chama o nome de Deus, para não perder o número, entendeu? Trinta e quatro, a gente fala Allahu Akbar, significa Deus é maior. Trinta e quatro, trinta e três, alhamdulillah, significa graças a Deus e trinta e três, subhanallah, glória a Deus. Então, cem vezes a gente chama, a gente ora a Deus. Então, para não perder um, sem consequência, a gente usa esse para completar os cem vezes. que é uma outra, digamos assim, é um outro ponto que liga as religiões. São várias, acho que também utilizam o que se chama, cada um dá o seu nome, né? Na igreja católica, o texto e tal. Então, cada um utiliza para se fazer a sua oração. Também tem outras orações, não sou específico do que falei, tem várias coisas que a gente pode... O que é importante é orar a Deus, fazer súplica. Perfeito. Bem, nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer ao Sherpa por nos receber aqui, na Mesquita, do Islâmica, Xirita, para a gente conhecer um pouco mais dessa religião, até para que se desconstrua qualquer pensamento que se tenha sobre, e que se faça diferença entre o que é religião islâmica e o que é uma guerra política ou qualquer coisa. religião islâmica, ela segue o seu livro, ela tem o seu trabalho e nada, tem muita paz, coloca paz, então nada tem a ver com o que está acontecendo. Também queria agradecer a todos os queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, e também convidar para conhecer a cada religião, especialmente o islamismo, através de nossas fontes, livros sagrados, todos os nossos livros, que infelizmente hoje em dia a mídia, o que a mídia passa não é uma informação completa sobre o islamismo, a gente está sofrendo muito preconceito sobre a nossa religião, que os muçulmanos são terroristas, mas quando uma pessoa pesquisa um pouquinho sobre o islam, ele vai ver que, na verdade, pelo contrário, nós estamos sofrendo pelo ato de terrorismo, todos os países muçulmanos, os muçulmanos que estão oprimidos, sofrendo ataques contra os muçulmanos, a gente não pode achar um país islâmico que ataque outro país, mas pelo contrário. Então, queria convidar todos os queridos para ler ou pesquisar através dos nossos livros, a palavra dos nossos líderes, o islâmico de fato, não é que a mídia está passando. Então, a palavra final que eu vou deixar para todos vocês, e como que a gente fala sempre entre nós, salão a lei como a todos, significa que a paz esteja com todos vocês. Muito obrigado. Quero agradecer ao senhor, então, mais uma vez, e convidar vocês a estar conosco no próximo programa, aqui, na TV Alerj, o canal do povo. Tchau, 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 tchau.